TVC agora está de volta nesta sexta-feira 13, eu estou recebendo a minha amiga, companheira de trabalho, Ana Cristina, porque hoje nós temos um entrevistado especial, temos visita em Três Lagos, o ex-governador André Putinelli está em nossa cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui desta entrevista, ex-governador André Putinelli, muito bom dia. Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a você que nos assiste. E agradecido fico eu de vocês nos emprestarem os microfones e o vídeo para que nós sejamos vistos e ouvidos pela população três-lagoense. Obrigado, fico eu. Obrigado a você. Bom, o senhor participa de um encontro no Diretório Municipal para o lançamento das pré-candidaturas aqui em Três Lagos no dia de hoje? Isto. Eu revejo amigos nessa minha vinda, permaneço até amanhã porque a saudade é muita. Tem o título de cidadão três-lagoense, o que me faz irmão daqui e fiquei embevecido com a grandeza das Três Lagos. Fazia alguns anos que eu não vinha, está uma belíssima de uma cidade. E como que está o MDB de Três Lagos para as eleições deste ano? O partido está unido ou não? O senhor está tendo o apoio de todas as principais lideranças do MDB? Tem a história do filho pródigo, né? E 95% do MDB está unido. É claro que o André não é unânime como ninguém é unânime na vida. Mas hoje, resgatando a história gloriosa do MDB aqui dos tempos de Rami Stebit, Rosário Congro Neto, André Puccinelli, Simone, mais recentemente. Então nós vamos reincorporar as fileiras do nosso glorioso MDB, os MDBistas raízes dessa terra. Quem seria o filho pródigo? A Ana, eu tenho uma história com ela que é espetacular. A Ana me cutucava porque ela é inteligente, ela é esperta, ela é uma simpatia. Ela me cutucava. Filho pródigo, vocês o escolhem. O senhor foi prefeito para o Campo Grande por dois mandatos, teve uma boa avaliação também em seus governos, principalmente por obras que executou aqui no Mato Grosso do Sul. Mas logo que deixou o governo, teve um episódio aí que parece que manchou, que foi a sua prisão. Como é que o senhor avalia agora esse retorno novamente ao cenário político? Graças a Deus, a justiça dos homens também se fez. O juiz que me perseguiu, e isso foi claro, uma perseguição, foi afastado. Porque ele não me permitiu provas, não me permitiu nada. A voz dele, a palavra dele. E ele mentiu. Ele me perseguiu. Isso maculou em tempo, mas eu recebo hoje como desagravo uma história que é do passado. Sou ficha limpa, não tenho nenhuma condenação sequer em primeira instância, e por isso mesmo com a coragem e com o dinamismo que sempre pautaram a minha vida, eu retorno à vida pública, porque a população de Mato Grosso do Sul está pedindo. O Volta André se intensificou de tal maneira que é visível nas pesquisas a liderança que nós estamos tendo hoje. E eu quero dizer para você, Israel, para você, Ana, com muito orgulho aceitei, me envaidece, me traz um desagravo. A população me respeitando, os municípios onde eu estou andando. Portanto, o André é pré-candidato. Inicialmente diziam, ó, vai ter problema jurídico de novo. Absolutamente, sou ficha limpa, vou registrar candidatura. Ah, vamos comprar o André. Conversa fiada. O André é valoroso e quer emprestar a sua experiência, o seu dinamismo, a sua garra, para ouvindo, como eu estou fazendo, Ana e Israel, nos municípios onde estou andando. O que você, Israel? O que você, Ana? O que você que me assiste faria pela sua Três Lagoas, pela nossa Três Lagoas, se fosse governador? Eu estou ouvindo a todos os segmentos. Eu vou na prefeitura, aqueles que querem me receber. Tem alguns prefeitos que não querem me receber. É próprio do processo democrático. Vou na Câmara, Poder Legislativo, ou fui em Jupiá, os pescadores, ouço a Associação Comercial, Sindicato Rural, enfim, Sinted. Ouço os segmentos da sociedade para saber o que você, homem ou mulher, de Três Lagoas, faria se fosse governador. Me diga que o que nós ouvirmos, nós iremos incorporar ao nosso programa de trabalho para executar, se formos eleitos. Esteve com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele te recebeu hoje, ele é do PSDB. Eu telefonei umas 20 vezes. 15 mais 5. Não cheguei aos 45 dele porque eu cansei antes. Ele não quis me receber. E como que o senhor analisa? Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 71 já declararam apoio ao pré-candidato do atual governo do PSDB. Como que o senhor analisa? O senhor já foi governador por dois mandatos, prefeitos por dois mandatos, sabe a força que a máquina pública tem. Como fazer para disputar as eleições diante dessa força da máquina pública com a maioria dos prefeitos já declarando apoio para o seu adversário? E apesar de dizerem que tem 71 prefeitos e apesar de dizerem que tem 600 vereadores, eu estou liderando as pesquisas. E o candidato atual do governo, que vai subir mais um pouquinho, sem sombra de dúvida, mas não cruzou os dois dígitos ainda. E depois, nessas andanças que eu fiz, Ana, Santa Rita do Parto, depois Brasilândia e agora aqui em Três Lagos, os prefeitos me dizem espere até eu receber tudo do governo, depois nós fica com o povo. Diante desse cenário que você falou de pesquisa, os candidatos do PSDB, União Brasil e também do PSDB, eles vêm crescendo. Na sua opinião desses, qual será o mais difícil aí nesse pleito? Quem quer ser candidato, põe o nome e eu volto a dizer que eu fiquei envaidecido extremamente pelo respeito que tem nos recebidos. E essas andanças têm tido o recol do realizado. Incorporo ao meu programa de trabalho muitas das novidades e das mudanças que esse tempo todo fez, com a pandemia principalmente, dois anos quase reclusos e a miséria que se estabeleceu após a pandemia. E eu vejo que a população sente-se carente de um contato direto dos seus governantes. Em todos os municípios onde andem, onde fizemos pesquisas qualitativas e quantitativas, a população diz queremos um governante próximo do povo. Essa foi minha característica desde a Prefeitura de Campo Grande. Eu andava nos bairros, não ficava no ar-condicionado, ouvindo a população diretamente. Então, isso que tem feito crescer. Eu, das últimas pesquisas que me mostraram, eu cresci alguns pontos percentuais. O adversário, candidato do governo, que não tenho nada a dizer, nós nos pautaremos na nossa campanha, fazendo o nosso programa de campanha, não xingando ninguém, nem se deve. Poder se poderia, mas não se deve fazer, não vou fazê-lo. Eu vou dizer o programa de governo que você quer que eu ouça, que você quer para Três Lagoas, que quer Japorã, que quer Itaquireí, que quer Alcinópolis, recolhendo essas informações que eu venho recolhendo para, se chegar ao governo do Estado, aplicá-las. 90 a 95% do que nós, quando fui prefeito de Campo Grande, recolhemos das informações da sociedade de Campo Grande, foram aplicadas por nós. A mesma sistemática eu estou aplicando, para que, recolhendo as informações e as prioridades de cada município, eu possa saber. E a minha equipe saber, se chegarmos lá, o que devemos fazer para você, que nos deu a sua informação, nos deu a sua opinião e queremos continuar a tê-la. através das mídias sociais, que no final eu vou dizer quais são. Ex-governador, quando o senhor deixou o governo do Estado, o senhor entregou o governo com um orçamento de 12 bilhões de reais. Hoje esse orçamento está em torno de 18 bilhões, houve um crescimento considerável. Isso se deve a que, esse crescimento, e como o senhor avalia? Se esse orçamento, ele acompanhou, os investimentos do Estado acompanharam esse orçamento, esse crescimento do orçamento? A Ana nos diz, eram 12 bilhões o orçamento de 2014, e 2022 o orçamento é de 18 bilhões. O governo atual subiu os impostos. E um dos reclamos que eu tenho recolhido nos municípios é de que precisa baixar um pouquinho o Fundo Air Sul. Os combustíveis estão pela hora da morte. R$ 8,00 a gasolina, R$ 7,50 o diesel. E o governo do Estado pode fazer e atuar nesse sentido. Então, se a população diz que os tributos subiram bastante, por isso a consequência da grana que não acaba mais dentro do governo do Estado e o orçamento é fácil de ser executado. É só segurar na ponta do desperdício e aplicar bem o dinheiro público, ouvindo a população. A população que nos dirá onde deve ser aplicado. Mas você acha que o governo atual também fez investimentos ou deixou a desejar? Não, fez. Temos que reconhecer. Todos os governadores fizeram um pouco, ou muito, ou médio. A população é que sabe. Não poderia ser injusto. Todos os governadores fizeram um pouco. O que a população diz que quem mais fez foi um tal de André Putinelli. E o que deixou de fazer na sua avaliação esse governo? Este governo? Ah, tem que perguntar para a população. Eu não sou censor, Ana, e não sou justiceiro, nem sou tribunal de contas, nem sou tribunal de justiça. Cabe aos órgãos fiscalizadores dizer. Eu ouço a população. O que ela me diz, eu reproduzo. André, quais são as suas propostas para os municípios aqui da Costa Leste, municípios que produzem Três Lagos, setor industrial, temos Paranaíba, Aparecido Taboado e tantos outros aí que dependem, a capital precisa tanto dessa Costa Leste. Nós iniciamos no nosso governo um processo que chamava-se zoneamento ecológico-econômico, econômico-ecológico, que eu preferi chamá-lo à época de macrozoneamento socioeconômico ambiental. Eram três etapas. A primeira aproximação, assim chamada, a segunda aproximação e a terceira. A primeira e a segunda foram feitas. Ao entregarmos o governo, deveria ter sido continuada a terceira aproximação, que seria a fase final do macrozoneamento socioeconômico ambiental. Ou seja, o diagnóstico de todo o município e o diagnóstico de todas as regiões. Aqui na Costa Leste, para dizer um, nós sofremos em toda a Costa São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, com os estados do Norte, Goiás e Mato Grosso, uma predação principalmente de São Paulo. O gasolina é mais barato do lado de lá, o ICMS pelo diferencial de alíquota é mais barato do lado de lá. Então, este macrozoneamento poderia trazer, se tivesse sido terminado, o diagnóstico preciso de cada região. E aqui na Costa Leste, há que se ter, penso eu, com o diagnóstico realizado, terminando o macrozoneamento, uma diferenciação fiscal e tributária para que pudessem as empresas do lado de cá competirem com as empresas de lá. O nosso mercado consumidor é pequeno, nós temos 3 milhões de habitantes no estado, São Paulo tem 30 milhões de habitantes. Então, produzido aqui, tem que gastar o frete para vender lá, porque lá que tem gente que compra. Então, o estado pode e deve, terminando esse diagnóstico, fazer uma legislação apropriada de diferenciação para os municípios da Costa Leste para propiciar competitividade com as empresas, para que não haja predação das empresas paulistas com as sul-mato-grossenses, paranenses de Minas Gerais com as sul-mato-grossenses. Essa é uma das ideias para diferenciar. Então, o macrozoneamento diferenciaria municípios, regiões, para dar competitividade a todos. No seu segundo mandato, o senhor teve a Simone como vice aqui da Costa Leste, era prefeita de Três Lagoas, o senhor levou para ser sua vice. Desta vez, quem será a sua vice ou seu vice e de qual região? Olha, Ana, essa é uma boa pergunta. Tem duas mulheres e três homens disputando a vice do André. E eu não estou nem doente, nem veinho, para acharem que o vice vai sumir com o meu sumiço dessa terra. Então, está disputado. Desses cinco candidatos, duas mulheres e três homens, tem três partidos que poderão ter. Em julho eu anuncio se é homem ou mulher. Quais são esses partidos? PSB é um. Os outros dois eu declino, porque senão eu entrego o jogo. Costa Leste estaria nessa região ou não? Pode estar, pode estar. Grande Dourado? O que eu quero de um vice ou de uma vice é o seguinte, competência, correção e trabalhar uniformemente com o governo no mesmo sentido. Puxar o ônibus para frente, como foi a Simone, como foi o Murilo no meu primeiro mandato, que eu tive apoio de ambos e um bom trabalho de ambos. Nós recebemos aqui nos estúdios da TVCHD o ex-governador André Putinelli, que é pré-candidato. Quero agradecer a sua participação neste quadro Papo Reto. A gente conversou, está visitando Três Lagoas. Quero agradecer também a Ana Cristina, também pela participação. Mas, só antes de você encerrar, eu tenho mais uma pergunta que eu não poderia... Ei, Ana Cristina, essa é a Ana Cristina. Eu não poderia... Essa moça é inteligente. Eu não poderia deixar de perguntar... Deixa eu virar de frente para você. Bom, eu não poderia deixar de perguntar sobre o PT, se existe essa possibilidade de uma aliança com o PT em Mato Grosso do Sul. Até porque o ex-governador Zeca já abriu mão da sua candidatura, disse que pretende apoiar um outro candidato em prol da candidatura do Lula. Esse é o projeto dele. O MDB pode estar no mesmo palanque com o Lula aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive com o Zeca? Você colocou de uma forma vista da ótica de cá, eu vou dizer da ótica de lá. Eles estão pedindo para estarem no meu palanque. Estão pedindo para estarem no meu palanque. O que é bom. Agora, tem que ver o que a sociedade pensa. Eu sempre me potei por pesquisas qualitativas e quantitativas. E o que a população me disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas o senhor aceita o apoio do PT? Ué, se a população disser que é para aceitar, por que quem sou eu para dizer que não? O senhor apoiaria... Ainda no mesmo palanque, depois de tanto da história... Se a população disser para o André, em maioria, em maioria, a maioria que decide, que eu possa permitir que o PT esteja no meu palanque, ué, qual é o problema? Somos todos irmãos, não vamos discriminar ninguém, nem o PT. Mas o senhor vai apoiar o Bolsonaro ou o Lula? O que o povo me disser para fazer, eu vou fazer. Tá certo. Bom, deixa... Me permita, Israel, me permita, Ana. Ela já fez uma outra pergunta, eu permito até mais perguntas. É só o Senado. E o Senado? Quem será o candidato do MDB ao Senado? Um homem ou uma mulher. Mas de qual partido? Do mesmo ou do mesmo partido? Aliás, vai ser do MDB mesmo? Chapa pura é meio difícil ser. Pode até ser, mas a chapa pura não é o ideal na coligação. Agora, se me permite, para mostrar as modernidades, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok. E TikTok. Você acessa através do André Putinelli Oficial. Tá certo, muito obrigado. Se você quiser, no Twitter, Real Putinelli. E tem um site para a Ana corresponder e me perguntar diretamente. AndréputinelliOficial.com.br Pronto. O site do André. Só dá um Google aí, André Putinelli, que você vai ficar por dentro de todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Ana, obrigado também. Oi. Rápido intervalo, a gente volta já. Rápido intervalo, a gente volta já.